Cara, assim, eu vou te perguntar, assim, qualquer coisa que você se sentir ofendido com alguma pergunta, a gente corta depois, tá? Não, imagina. Eu sei que você já dublou muita coisa na sua carreira, mas pelo menos pra mim, calhou de eu associar você e a sua voz automaticamente com o Obi-Wan. Sim, muita gente, é. Assim, e a sua voz natural me parece ser a mesma voz que você usou pro Obi-Wan. Ó, vou te falar, um que eu posso falar, se eu falar em inglês é igual a mim, é igual a ele, se ele falar em português vai ser eu, é o Ethan Hawke. Eu dublei a primeira vez em Caninos Brancos. Como você é gostosa. Não, não, em Sociedade dos Poetas Mortos, eu dublei até com o Celta Mello, uma dublagem inesquecível, que a gente dublava junto na bancada, né? Porque era tudo em torno de um microfone só, só tinha um canal de gravação. Então a gente dublava tudo junto, tinha 20 personagens falando ali, eram 20 pessoas dentro do estúdio. Tinha que ser estúdios grandes, etc e tal. Então eu dublei Sociedade dos Poetas Mortos, a primeira vez que eu vi o Ethan Hawke, ele devia ter uns 16, 17 anos na época. E o Celta fez o Robert Sean Leonard. E eu amei fazer o filme, né? Foi maravilhoso. E o Ethan também. E eu passei a perceber, depois de Caninos Brancos, passei a perceber que ele tem o timbre de voz exatamente igual ao meu. E até o jeito de interpretação, como eu também sou ator, acho que se fosse fazer um filme, alguns filmes que ele fez, eu faria meio parecido com ele, assim, na linha dele. Porque a gente tem uma vibe, assim, muito parecida de interpretação. Então o Ethan Hawke, eu tenho o maior ciúme. A gente passava pra dois, três dubladores aí. Hoje em dia tem uns três ou quatro fazendo também. E isso pra mim me incomoda muito, porque eu acho que ele tem a minha pegada. A minha voz fica perfeita nele. E tem essa coisa assim, eu acho que a minha voz normal é a do Ethan Hawke. O Ivan McGregor, o que acontece? Ele é inglês. E o Obi-Wan é um personagem meio pedante, porque ele... O Obi-Wan é um personagem meio assim... Porque ele é um mestre, né? Então ele tem uma coisa mais formal. Então eu mudo um pouquinho pra ele. Então, ora, meu jovem padawan... Você não pode... Então ele tem uma coisa um pouco mais... Um pouco mais impostadinha. Mais gentleman. É, porque ele é inglês também. Então o Ivan, os ingleses marcam muito, né? Por exemplo, um americano fala... A glass of milk. A glass of milk. O inglês. A glass of milk. Ele tem uma coisa de falar mais cada sílaba, né? Isso leva pra um ritmo diferente também. Então dá pra falar assim... Ah, meu jovem padawan, você... Ah, meu jovem padawan. É um ritmo um pouco mais lento. Um pouco mais marcadinho, assim. Pra ter legal na imagem dele com a boca, com a expressão dele, né? Outro personagem assim... Ele também é um pouco mais anasalado. Uma voz um pouquinho mais grave. Um pouco mais anasalada que a minha. Quer dizer, eu tenho esse grave dele. Mas assim, se eu relaxar, eu fico mais agudo. Então eu busco mais o meu grave. Pra ficar mais de acordo com a voz dele. Mais aqui. Então tem uma mudançazinha. O Mark Wahlberg, por exemplo, também. Eu não faço nada. O Mark Wahlberg... É minha voz. Ele vai... Vou de boa com o Mark Wahlberg também. Mas eu acho que o timbre dele não é exatamente parecido com o meu. Agora o do Ita Rock, pra mim, é igual. Se pegar aqueles aparelhos de frequência lá, que vai medir, não sei o quê. Eu acho que é a mesma voz. A mesma, total. E aí Legenda por Sônia Ruberti